Bora, tiraios! Vamos embora! Tu és Jesus Pau! Eu só sei a luz do céu! Já vamos eu continuer a girar! Por que eu bazo de esquemas em MPG? Formancias, violações. Formancias, violações. Não é nem uma solução. Não é decisão. Ação pela guerra é a possibilidade. Amém! Obrigado, borker! Os vinhos vão destruir! Não se penso! Pô, que nada! A CIDADE NO BRASIL